Jeroboão Jeroboão havia promovido a idolatria entre o povo, por isso Deus enviou um mensageiro para profetizar que esses altares seriam destruídos por um rei. Após uma discussão entre o rei e o profeta de Deus, o profeta se retirou do local. No entanto, no caminho, ele desobedeceu a voz de Deus e perdeu a vida. Apesar da advertência de Deus a Jeroboão, ele não quis se afastar da idolatria. Bom, essa é a ideia central deste capítulo. O capítulo 13 começa com um ato idólatra do próprio rei de Israel, Jeroboão. Esse ato foi contrário ao que Deus lhe havia dito no capítulo 11, no qual ele seria rei de Israel desde que obedecesse ao que Deus lhe havia ordenado para guardar seus mandamentos. Foi aí que o profeta do Senhor interveio, no exato momento em que o rei estava prestes a queimar incenso. É aí que está a profecia de que um rei chamado Josias derrubaria os altares idólatras e mataria os sacerdotes dedicados à idolatria. Rapidamente, o rei tentou pegar o homem de Deus. No entanto, a mão que ele usou para apontar para o profeta secou e ele não conseguiu endireitá-la. O juízo de Deus foi tão real na vida do rei que o altar foi quebrado e as cinzas foram espalhadas. O rei suplicou o profeta para orar a Deus e o profeta finalmente orou e a sua mão foi restaurada. Embora o rei tenha tentado fazê-lo ficar, ele disse que não poderia ficar por instrução de Deus e assim seguiu seu caminho. De uma forma interessante, um homem apareceu na cena e se fez passar por um profeta de Deus. Ele foi ao enviado de Deus e disse que um anjo havia lhe falado para ir à sua casa para comer. Dessa forma, o verdadeiro profeta de Deus foi enganado. Infelizmente, a caminho de casa, ele foi atacado por um leão e perdeu a vida por desobedecer a voz de Deus. Tudo isso possibilitou ilustrar a condição do rei de Israel e do seu povo, a quem havia sido dito para não se contaminar com outros deuses e para não cometer idolatria. Mas o resultado foi outro com tudo o que aconteceu. Mesmo assim, Jeroboão não reconsiderou e continuou a promover a adoração de outros deuses. O que aconteceu neste capítulo, amigos, nos leva a refletir. Deus deixou seus ensinos e mandamentos e muitas vezes fazemos o oposto e desobedecemos. Ele quer que sejamos filhos verdadeiramente fiéis. Muitas vezes, por haver instruções que parecem divinas, mas que são contraditórias ao que Deus nos indicou em sua palavra, muitas vezes, essas instruções nos levam para longe da vontade de Deus. Tenhamos cuidado, amigos, tenhamos cuidado para não cometer o erro desse profeta que duvidou da palavra de Deus e acabou sendo enganado. Infelizmente, o rei persistiu em seu pecado. Deus procurou uma maneira para que ele se arrependesse e Deus faz o mesmo conosco. O chamado hoje, amigos, é para que sejamos obedientes a Deus e não às pessoas. Viva hoje em lealdade ao Pai Celestial. Um ótimo dia para você! Música 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 Legenda Adriana Zanotto